Você já viu essa nova novidade do WhatsApp? A conversa por voz nos grupos. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ver como é que funciona dentro dos grupos do WhatsApp essa conversa por voz. Mas lembrando que isso aqui só vai funcionar para grupos acima de 33 pessoas. Se você for pegar um grupo aí menor, não irá funcionar para você. Mas antes de eu continuar também, não deixe de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades que eu estarei trazendo aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, para isso deixa eu acessar o WhatsApp e pegar um grupo aqui que tenha mais de 33 pessoas. Bom, já estou aqui dentro do grupo e para você fazer essa conversa por voz, você tem que ter esse íconezinho aqui ativado. E aí quando você clica nele, vai aparecer isso aqui para você. Inicie a conversa sem chamar os demais participantes. Se você já viu aí nos grupos do Discord, é só a pessoa entrar e começar a falar que aí eles vão começar a conversar automaticamente. Quando você... É só para ver... Obrigado.